Tudo bom, pessoal? Trazer uma notícia boa aqui pra vocês, tentar fazer um vídeo o mais rápido possível, tentar explicar pra vocês aqui como as coisas funcionam. Mas vamos lá. Vou deixar aqui na descrição, inclusive, essa notícia que chegou pra gente. O coordenador do Departamento de Vistos do Consulado de São Paulo, que é capitaneado pelo cônsul David Hodge. Um abraço, David. Excelente trabalho que vem feito, que vem sendo feito. O coordenador, que é o Robin Boos, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome dele. Se não for, Robin, me perdoe. Ele fez uma estimativa, ele trouxe aqui alguns números que eu acho que são super interessantes pras pessoas darem uma olhada. E eu quero ler aqui pra vocês, pra que vocês entendam o que realmente tá acontecendo. Como eu disse pra vocês há bastante tempo, eu tenho visto todos os consulados no Brasil, né? Todos os consulados americanos no Brasil, especificamente o Consulado de São Paulo, onde o David Hodge vem fazendo um trabalho, na minha opinião, sensacional, fantástico. Eu acho que desses meus 20 anos de profissão, eu acompanhei muitos consuls ali, tá? E eu acho que o David, ele teve a capacidade de ter uma integração tão diferente com a comunidade, tão bacana com a comunidade, que fez com que as coisas ali fluíssem melhor, né? Nós tivemos um aumento ali no número de vice-consuls, nós tivemos aí um aumento na proximidade com a comunidade brasileira, nós tivemos aí uma série de situações, inclusive eu tenho um projeto que eu quero apresentar pra ele. Se Deus quiser, a partir do ano que vem a gente vai conseguir colocar isso em prática, eu acho que vai ser muito legal. Então, vamos tentar amadurecer um pouco mais essa ideia, mas já deixo ao senhor consul David Hodge os nossos cumprimentos pelo trabalho que o senhor vem fazendo aí no consulado de São Paulo, certo? Então, vamos lá, vamos ler aqui os números pra gente ter aqui como referência, vou deixar aqui no link da descrição também. A expectativa de vistos americanos emitidos no Brasil para 2023 seria de 1.3 milhão, tá? Então, 1 milhão e 300 mil vistos a serem expedidos, a expectativa era essa a serem expedidos no ano de 2023 para o Brasil. Em 5 do 10, ou seja, 5 de outubro passado, o Brasil atingiu a marca de 1 milhão de vistos emitidos, certo? Ou seja, já estamos muito próximo da meta de 1.3. O Brasil é top 3 em emissão de vistos americanos no mundo, ou seja, o Brasil está entre os 3 países que mais emitem vistos americanos para o mundo. Em alguns meses deste ano, como julho e agosto, o consulado de São Paulo foi aquele que registrou a maior emissão de vistos no mundo, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o consulado de São Paulo está mais fácil, que é mais tranquilo, que o consul David está abrindo as portas para qualquer brasileiro? Não, quer dizer que o número de pessoas que estão ali aplicando tem, sim, um número muito maior do que em outros consulados e, obviamente, o consulado de São Paulo demanda mais pessoas, mais trabalho, mais entrosamento e mais análise, mais pesquisa e mais estudo e mais pessoas para trabalharem ali. Então, quer dizer, o trabalho que vem sendo feito ali, como eu já disse para vocês, no consulado de São Paulo, ele é realmente um consulado diferenciado pelo trabalho que está sendo feito ali. Não estou desmerecendo os outros, são consuls maravilhosos que estão trabalhando. Nós vimos, realmente, nos últimos cinco anos, uma melhora no atendimento de técnica das pessoas, muito melhor, com certeza absoluta, mas o consulado de São Paulo, especificamente, nós temos visto que o trabalho vem sendo feito de uma forma extremamente comprometida com aquilo que, efetivamente, o consulado deveria fazer e vem fazendo. Média de emissão de vistos americanos em São Paulo. Vocês têm ideia aí quantos vistos são emitidos todos os dias? Algumas pessoas vão dizer ah, mas também são muitos negados. Sim, com certeza absoluta. Mas vocês têm ideia de quantos vistos são emitidos em São Paulo todos os dias? 2.200 vistos. 2.200 vistos emitidos por um único consulado. Os picos de emissão de vistos americanos em São Paulo chegaram, na verdade, a 4.500 vistos em um único dia. E, obviamente, isso aí inclui as renovações de vistos, pedidos de novos vistos americanos e etc. A média de renovações de visto americano de 1.000 a 1.300 por dia com picos de 1.900 vistos contra, na época da pandemia, estavam sendo 100 a 500 vistos emitidos por dia. Antes da pandemia, perdão, estavam sendo de 100 a 500 por dia. Ou seja, o número é quatro vezes maior. Talvez até mais do que quatro vezes maior. O consulado dos Estados Unidos saltou de 13 vice-cônsules, que foi o que eu falei pra vocês logo no começo do vídeo, saltou de 13 vice-cônsules para 30 atualmente. E pretende chegar a 35 em março do ano que vem. Ou seja, dobraram o número de consules, mais do que dobraram, na verdade, e ainda pretendem contratar mais cinco até março do ano que vem. aumentando a capacidade de processamento e entrevistas para emissão de vistos americanos. Pior, o mês da espera para uma entrevista foi de junho, que chegou a 660 dias. Mas hoje, a média de espera é de 193 dias. Ou seja, caiu para um terço a média de espera. Agora eu vou contar uma história aqui pra vocês em que eu quero relatar isso e trazer aqui pra você essa informação. A minha querida amiga, um beijo pra você, Solange, a Solange Frazão, entrou em contato comigo e falou assim, Daniel, eu preciso renovar meu visto, eu preciso ir até os Estados Unidos assistir um desfile de uma coleção de uma amiga minha, eu não posso deixar de ir, acabei de ver que o meu visto de turismo está vencido. Ela vinha aqui para assistir um evento, tá? Então, chegou, me ligou, mandou a mensagem, nós tentamos de todos os jeitos, eu pedi para o Will, que faz toda, que cuida, o Will e a Mari, que cuidam de toda essa parte de visto de turismo estudante, para todos os nossos clientes, a gente manda direto para eles, para eles cuidarem disso. Mandei uma mensagem diretamente para o consulado de São Paulo, pedindo aí que atendesse essa solicitação, eles disseram que não havia condição de fazer uma antecipação, a menos que abrisse uma janela, aí o William ficou o tempo inteiro, o Will e a Mari ficaram o tempo inteiro tentando fazer um remanejamento de janela para poder fazer a renovação do visto da Solange. Foi feito em... não chegou a dez dias, tá? Não deu dez dias para receber o passaporte dela de volta, ela veio para o evento, já voltou para o Brasil, está tudo certo, conseguiu vir aqui prestigiar o evento da amiga dela, assistiu, tirou foto, postou foto, uma série de coisas. Então, o que que acontece? Nós percebemos que muitas vezes as pessoas estão aplicando vistos errados e aí elas reclamam que elas estão tendo uma negativa muito grande, né? Ah, foi aplicar um visto de turismo e foi negado, mas a sua intenção realmente era fazer turismo, né? Você, por exemplo, tem um salário de, sei lá, 50 mil por mês, mas você declara que você ganha um salário mínimo para não pagar imposto. Na hora que você mostra isso para o agente de imigração, ele vai olhar ali e falar assim, não, essa pessoa não tem capacidade com um salário mínimo de pagar uma passagem, um hotel, uma estadia no lugar que ela vai ficar, na cidade que ela vai ficar, alimentação, seguro saúde, mais ida e volta, mais do que ela vai gastar. Essa pessoa não tem condição, porque ela está dizendo no imposto de renda dela que ela não ganha nada. Ela não tem emprego fixo porque ela trabalha via PJ, e ela não tem um contra-cheque, ela não tem... É óbvio que ele vai negar isso. É óbvio que ele vai negar. Ah, mas eu não tenho um imóvel, não tenho nada... Não tem, não vai aprovar. Então, existem muitas razões que fazem com que o agente se senta desconfortável de conceder um visto. Porque ele sabe que muitas pessoas, e o Brasil é um dos países também, nós somos o top 3 das pessoas que... Do país que emite visto para cidadãos daquele país, mas também nós estamos ali no top 5, eu diria, de pessoas que ficam aí em overstay dentro dos Estados Unidos, ou que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E isso faz com que a gente tenha, sim, uma imagem péssima de... Vou conceder um visto, esse cara vai para lá, vai ficar lá, e não vai voltar mais. Ou seja, houve a mentira e a fraude desde o momento em que você fez a aplicação do visto. Então, é função do agente de imigração fazer esse tipo de filtro, olhar esse tipo de vínculo e tentar barrar as pessoas que eventualmente tenham segundas intenções dentro dos Estados Unidos. Mas isso quer dizer que existe uma inimizade, uma antipatia, antipatia do país pelos brasileiros? Lógico que não, está aqui na descrição. Olhem os números. Os números são monstruosos. São gigantes. E cada vez mais, e eu me refiro ao Consulado de São Paulo, cada vez mais a gente vê que eles têm se dedicado muito e muito e muito mais na melhora da qualidade do serviço e na rapidez para que isso acabe com essas filas. Porque é ruim para o país também. Muita gente quer vir realmente para passar férias, quer vir para se divertir com os filhos, gastar dinheiro, comprar, fazer compra, e voltar para o Brasil cheio de muamba embaixo da mala. Tudo certo. O país quer isso. O país quer esse tipo de turismo. O país precisa financeiramente desse tipo de turismo. É interessante para todo mundo. Para o comércio local e tudo mais. Mas não que a pessoa venha para cá para ficar em overstay. E isso é o que acaba entupindo. Não só os consulados, mas também a imigração aqui nos Estados Unidos. E é por isso que muitas vezes eu falo para vocês. Quando eu faço alguma crítica ao ilegal, ao que pula o muro da fronteira, ao que entra irregularmente aqui nos Estados Unidos, não é por falta de empatia com essas pessoas ou por não querer que essas pessoas tenham uma oportunidade na vida. Não. Não é por isso. É porque eu sei as consequências disso no mercado de trabalho de quem já está aqui dentro dos Estados Unidos legalmente. Eu sei o impacto disso nesse monte de processo de asilo que está sendo protocolado sem pé nem cabeça. Eu sei o impacto disso na região onde esses imigrantes ilegais ficam. Veja Nova York. Procura lá agora. Saiu hoje uma publicação que o governador está dizendo ali olha, pelo amor de Deus, se você quer sair do Estado, se você quer sair fora da cidade de Nova York, se você quer sair daqui da cidade de Nova York, eu pago a passagem para vocês. Nós pagamos. Você ir para onde você quiser. Mas sai daqui pelo amor de Deus porque a gente não aguenta mais a despesa que essas pessoas estão gerando ali. Então isso é sim um grande problema. E enquanto as pessoas não se conscientizarem, não entenderem que isso realmente faz um grande impacto dentro da economia e dentro do país inteiro e principalmente dentro do mercado de trabalho, nós vamos continuar lutando contra uma situação onde aqueles que tentam fazer certo gastam dinheiro e perdem mais tempo do que aqueles que eventualmente tentam fazer errado e ficam lutando contra um sistema atravancando a vida de quem efetivamente quer fazer do caminho certo. E eu acho que cabe muito às autoridades, principalmente aqueles que já barram no Brasil e já filtram no Brasil e também a polícia de fronteira, cabe a eles fazer essa filtragem para evitar a sobrecarga dentro do sistema de imigração como um todo. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, deixe aqui embaixo se você conseguiu marcar antes o seu agendamento para renovação de vistos de turismo ou conseguiu marcar antes para fazer o seu pedido de vistos de turismo, diz aqui embaixo quanto tempo demorou para a gente pelo menos ter um norte aí e as pessoas irem se balizando também. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. Tchau.